O primeiro, Gênesis, capítulo 1, o início de tudo. Vamos lá? Eu sempre quando abro a Bíblia Sagrada, eu tenho na minha consciência que é a boca de Deus que vai falar conosco agora. Amém? Então Deus vai falar conosco. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Pastora, eu não vim aqui para ouvir Gênesis, que nem que o princípio criou Deus nos céus e na terra, disse eu sei. Mas você crê que Deus revela na palavra? Diga amém. Você crê que a palavra de Deus não volta vazia? Diga aleluia. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus nos céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Repita comigo. A terra era sem forma. Era sem forma. Diga sem forma. Sem forma. Com a voz de guerreiro, um, dois e... Sem forma. Mais forte. Sem forma. Um, dois e... Sem forma. Forma. E vazia. Mas o Espírito de Deus faz assim. Movia. Movia. Sobre a face das águas. Amém, povo de Deus? Amém. Fecha os teus olhos. Pai. Eu não sou dependente do teu Espírito. Meu desejo hoje e sempre será de ser canal de bênção nos lugares que o Senhor me enviar. Faça de mim canal de bênção para ser bênção na vida de cada pessoa que saiu do seu lar e veio buscar uma resposta. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Diga amém. Eu creio eu que para cada povo Deus tem uma palavra. E Deus falou o meu coração nesta palavra de maneira extraordinária. Quem sabe você já ouviu inúmeras vezes ela sendo pregada. Quem sabe você já ouviu pastores muito melhores do que eu, trazendo revelações tremendas dentro desta palavra. Mas eu confesso a você que Deus me levou aqui com uma viagem extraordinária. E esta palavra me ajudou muito. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesta noite para que você saia daqui convicto. De que verdadeiramente Deus é presente na sua vida. Amém. Amém. A vida fala que Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem? Ora. Mas tudo o que é? Sem fogo. Ela não tinha modelo. Ela não tinha espécie. Para você entender melhor. Ela era irreconhecível. Não se dava nome. Na sua existência era a terra. Mas ela não tinha forma. Ela não tinha como um objeto. Um objeto. Ele só pode se tornar um objeto se eu der forma a ele. Este corpo só passa a ser corpo quando eu der forma de um corpo. Mas para que você entenda. A terra era toda desorganizada. Ela não tinha forma. Imagina o que ela era cheia de picos e picos e montanhas. Não se dava forma. E ela era vazia. Então na linguagem de hoje. Para você entender melhor. A terra era toda desorganizada. Ela era toda bagunçada. Para você entender melhor. Mas é aí. A palavra de Deus diz. Que a terra além de não ter forma. Ela era vazia. Ela não tinha forma. Ela era vazia. Era desorganizada. Era uma bagunça. Mas o Espírito de Deus. Morvia. Sobre a face. Dessas águas. Pastora. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Isso eu também já ouvi falar. Meu querido. Deus me trouxe aqui. Para te dizer uma coisa. Deus em seis dias. Ele colocou forma na terra. Ele em seis dias. Ele colocou a terra em ordem. Ele em seis dias. Ele colocou tudo no devido lugar. Ele formou da maneira que ele realizou. Ele fez da maneira que ele sonhou. Em quantos dias de igreja? Seis dias. Em quantos dias de igreja? Seis dias. Só o Poder Mócio em seis dias. Seis dias. Não dá para o braço. Quem está vivo aqui de caminho. Amém. Que ele colocou assim. Em seis dias. Seis dias. O Deus. Deus. O Deus. Organizou. Organizou. A terra. Amém. Que não tinha como. O que era o fazer. Em seis dias ele fez isso. Quem fez isso, igreja? Deus. Deus. Quem fez isso, povo de Deus? Deus. Deus. Quem você está servindo hoje? Deus. Deus. Está servindo a Deus? Através de quem? Quem te levou até o Senhor? Até Deus. Jesus. Amém. Ouça, igreja do Senhor. Em seis dias o Senhor organizou a terra. Colocou forma onde não tinha forma. Ele fez uma organização extraordinária. Ele fez uma organização. Ele colocou uma forma extraordinária na terra. E sabe o que a Bíblia sacada nos diz, meus queridos? Que eu e você, nós somos o pó da terra. E nesta noite nós somos a terra representada neste lugar. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, igreja minha, ouça minha voz. Porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu te trouxe aqui para te dizer. Que se a tua vida está sem forma, se o teu casamento está sem forma, se a tua vida espiritual está sem forma, se a tua vida financeira está sem forma, qualquer área da tua vida se estiver sem forma. O Senhor não é em seis dias que Ele vai fazer forma da de você, mas nesta noite o Espírito de Deus está movendo sobre a face da tua vida. E Ele vai trazer forma em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode agradecer. Aleluia. Senhor, que amarece o Senhor. Vale a pra mim, meu irmão. Qual a área da tua vida que está desorganizada? Qual a área da sua vida que está sem forma? Qual a área da sua vida que está bagunçada? Qual é a área da sua vida que você tem pelejado, tem tentado, você tem batalhado para organizar, para colocar casa em dia, para organizar a tua vida em todos os sentidos e você não conseguiu? Muito bem, você não conseguiu até aqui, porque o Senhor manda te dizer, ei, se você é meu, eu sou meu e o meu Espírito está movendo sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Feche os teus olhos aí, meu irmão. Você não consegue organizar mais a sua vida? Você não consegue colocar forma? Em algumas áreas? A tua casa está desorganizada? Com os teus filhos? Cada um para um lado? O esposo? Longe da presença de Deus? Tudo que você tem sonhado? Você não consegue estabilizar? Você não consegue caminhar para a frente? Mas o Senhor me trouxe aqui para te trazer a memória. Que a terra também era sem forma, era vazia. Mas o Espírito dEle movia sobre as partes do abejo. Ou melhor, das águas. Ele me trouxe aqui para te lembrar que em seis dias Ele organizou a terra. Dá para comparar o tamanho da terra com o tamanho da sua vida? Será que dá para você analisar o tamanho da sua casa com o tamanho da terra? Muito bem, igreja. Esse Deus a quem você tem buscado hoje. Esse Deus a quem tem levantado esta igreja há cinquenta e poucos anos nesta cidade. É o Deus que coloca a forma onde não tem forma. É o Deus que levanta o que está caído. É o Deus que enche aquilo que está vazio. É o Deus que coloca em ordem a nossa vida. E Ele te trouxe neste lugar para organizar. Não só você, mas toda a sua casa. Se você quer receber, meu irmão, esta palavra, te prepare. Porque o Espírito de Deus está movendo sobre a tua face. É sobre a tua face, não é sobre a face das águas. O Espírito de Deus é que existe o Deus, pastor. Existe o Deus que nos conhece. O Deus que sabe aonde nós precisamos da ajuda. O Deus que sabe aonde nós precisamos que Ele acerte. Porque muitas vezes nós queremos acertar. Nós queremos ir lá com a nossa mão. Organizar a nossa casa. Organizar a nossa vida. E enfim, nós acabamos desorganizando mais. Mas Deus não, querido, Jesus Cristo. Ele se domou, se entregou por mim, por você. Para organizar uma vida. Se você der legalidade a Ele. Se você se render a Ele. Verdadeiramente. Este Deus, a qual você tem buscado. Vai colocar ordem lá na sua casa. Vai colocar a ordem lá na sua vida. Vai colocar a ordem. Vai organizar a sua vida. De maneira extraordinária. Eu sinto neste lugar que algumas pessoas. Que se encontram no meio do caminho. Da fé. Das expectativas. Meio perdido. Pensando que Deus vai deixar. Da maneira que está. Não, igreja. O Senhor é o Deus que organiza a nossa vida. Do jeito dEle. Na hora dEle. Ele organiza a nossa vida. Com os maiores e melhores cuidados. E esse Deus está com zelo. Sobre a tua vida. Esse Deus está com zelo. Sobre a tua família. Esse Deus não vai deixar ninguém se perder. O Senhor não vai deixar. Que a tua casa continue. Sem forma. E muito menos vazia. Ele vai trazer o recurso que você precisa. Ele vai trazer sobre você. Se você precisa nesta noite, meu irmão. Que o Senhor Deus. Coloque forma. Na sua vida. Em alguma área. Da sua vida. Você que presta este milagre. Porque é milagre. Em seis dias. Em seis dias o Senhor. Ele colocou ordem na terra. Este Deus hoje. Quer organizar a sua vida em alguma área. Você sabe. Qual área. Que você precisa. Que Deus coloque forma. Deus sabe. E você também. E nesta noite, meu querido. O Espírito Santo. Vai colocar tua casa em ordem. O Espírito de Deus. Vai colocar forma. Neste lugar. Onde está sem forma. O Espírito de Deus. Ele move. E sabe. Quanto é. Que Deus move sobre nós. Quando o Espírito de Deus. Move sobre nós. Sabe. Quanto é isso, meu irmão. Igreja do Senhor. Quando nós adoramos o Senhor. Quando nós nos rendemos a Ele. E falamos. Pai, entra na minha casa. Pode colocar forma lá da minha casa. Deus. Ele colocou forma na terra, meu irmão. Porque a terra era dele. É dele. Tudo foi Ele que criou. Ele que fez. E eu quero dizer algo para você. Ele não pode entrar lá na sua casa. E nem na sua vida. Se você não der legalidade a Ele. Porque Ele é educado. Deus. Ele respeita o nosso pedaço. E nesta noite. Ele te convida. Igreja viva. Você que quer. Que Ele coloque porta em alguma área. Da tua vida. Da tua casa. Abre a porta para Ele. Porque o Espírito de Ele. Está movemos sobre a tua vida. Glória a Deus. Vai lá na tua casa. Vai aí na sua vida. Que área da sua vida. Você precisa que Deus coloque fora. Será que Deus mudou? Será que Ele. não está se importando com a desordem que está? Nós. Que somos a terra. Que viemos do pão da terra. E do pão da terra nós vamos voltar. Para o pão da terra voltaremos. Será que Deus não está se importando? Como está a nossa vida? Será que Deus não está nem aí? Porque não tem, não está tendo fono. No seu casamento. Na sua vida financeira. Na sua vida espiritual. Na sua vida sentimental. Será que Deus não vai se encontrar com a desorganização. Que você se encontra hoje. Eu quero dizer para você. Que Deus é organizado. E Ele enviou Jesus sobre a terra. Para organizar a nossa vida. E Ele quer organizar a sua vida, meu querido. Esta igreja não está aqui por estar. Esta igreja é um lugar onde Deus te trouxe. Te chamou. Porque Ele quer organizar a sua vida. De maneira especial. Que pessoas já estão recebendo. Tem pessoas aqui que já estão recebendo. O Espírito Santo de Deus já está movendo. Tem pessoas que já abriu a porta. De novo, abre a porta aí. Porque o Espírito de Deus vai entrar. E vai colocar a ordem na tua vida. Glória a Deus. 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 Recebe isso aí. Recebe aí. É muito forte o que eu estou sentindo aqui neste altar. Glória a Deus. 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 Espírito Santo, vou convidar Espírito Santo agora que está movendo se você não sentiu, eu já senti o movimento dele aqui, meu irmão se você não sentiu, eu já senti o movimento Espírito de Deus aqui o Espírito Santo, meu querido conta onde ele passa ele transforma, aonde ele passa, ele faz a obra aonde ele passa, ele organiza abre o teu coração aí abre a porta, abre a porta isso, vai abrir a porta da tua vida convida Jesus convida o Senhor, convida Espírito Santo, diga Espírito Santo abre sobre a minha vida nesta noite, abre sobre a minha vida sentimental profissional, vida aceita, ai Espírito Santo, abre agora abre sobre esta pessoa, abre agora vai, abre sobre a fé dela, abre sobre a esperança abre sobre as expectativas fala-me sobre os filhos sobre o esposo fala-me sobre a esposa deixa o Senhor trazer forma isso, meu irmão abre teu coração pra Deus abre tua alma deixa o Senhor trabalhar deixa o Espírito Santo escuta-me sobre a palavra profética em seis dias em seis dias de hoje a cinco dias você vai ver a forma que Deus colocou na sua vida na sua casa na sua família e nesta igreja de hoje a cinco dias de hoje a cinco dias igreja viva o Espírito do Senhor vai te ver vai te mostrar e os teus olhos vão ver que verdadeiramente Jesus Cristo é o mesmo homem é o mesmo hoje e será eternamente o Senhor o Senhor quer começar esta obra em você hoje Quem precisa verdadeiramente Ganhar fórum aí Quem precisa de um minagre Quem precisa ver o agir de Deus Porque esta igreja é poderosa Esta igreja prega que Jesus Cristo Ele salva Ele batiza com o Espírito Santo Ele cura E Ele voltará Esta igreja prega E Jesus opera Esta igreja Ora E Jesus opera E Ele vai operar sobre a tua vida hoje Coloca a mão no teu coração Conforme eu for dizendo assim Terra haja forma Você vai se colocando de pé no seu lugar Só os que querem Venha a forma hoje de maneira extraordinária Não que a sua vida não tenha forma Não que você não tenha sido abençoado Mas hoje a bênção do Senhor vem especial Específica Naquilo que você tanto tem buscado Fica pra ele assim Você está melhor do que ontem Pobre irmão Você está melhor do que ontem E diga que você amanhã Vai ser melhor do que hoje Porque Deus está colocando forma na sua vida Porque Deus está colocando forma na sua vida A cada dia A cada manhã Ele está colocando forma em você Aleluia Olha pra você meu irmão Você não é obra do acaso Você é escolha de Deus Nesta terra Levanta as tuas mãos Olha o ramo Olha pra ele Olha pra Jesus Que resgatou O teu direito de viver bem Na terra que teu pai criou Não olha pra mim Não olha pra mim Olha pra ele Olha pra este Deus Que tem a receita e o segredo De organizar sua vida Olha pra ele Olha pra esse Deus Que tem a essência E o poder Para colocar a sua casa em ordem Pra restaurar o seu casamento Pra restaurar a sua família Só ele pode fazer isso Eu não posso fazer nada Mas esse Deus é tão poderoso Tão grande Que ele manifesta cada ala-lachai Com poder Com misericórdia E combinar Na sua vida Levanta a sua mão pra ele Eu não sei se eles conhecem Daí nada Mas eu preciso Falar pra Deus Que ele é grande Falar pra ele Que ele é grande Porque ele Estuda isso Você Você Nem Formatinha Só Deus Sabe E você Quando você Estou por esta Forma E por esta Igreja Um dia Só Deus Sabe Quem você Era E quem você É hoje A cada dia Ele coloca Forma em você A cada dia Ele vem te montando Te navegando Até na pedra Deus coloca a forma Até na pedra Deus coloca a forma E ele olhou pra você Lá fora Longe dele E mostrou essa porta Pra você entrar E a cada dia Ele veio Colocando forma Em você A cada dia Ele veio Trazendo sentido Na sua vida Eu particularmente Igreja Só tem uma coisa Pra dizer Pra este Deus Que ele é grande O amor dele Não tem limites E o pé Só tem Ele me alcançou E alcançou você Você cansou De levantar as mãos Abaixa ele E levanta de novo E diga pra ele Grande É o nosso Deus E as obras Que ele faz E as obras Que ele faz O teu amor Não tem limites Não tem limites Em seu perdão Em seu perdão Encontre paz Encontre paz Será que dá pra dizer isso pra ele? Grande é o nosso Deus E as obras E as obras que ele faz 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 Se vai até trás da mão Com o Senhor Fazendo vidas Sendo tantas Fornadas Deus te dão como o Senhor Perdoa Encontre paz Encontre paz A igreja Grande é o nosso Deus E as obras que ele faz E as obras que ele faz Encontre paz Encontre paz Vem cá irmão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá vendo esse irmão aqui? Olha bem pra ele Esse irmão Esse irmão não conhece Sué Ele não me viu Mas Deus sabe Quem é você Hoje Mas ele também sabe Quem era você Antes dele Irmão Não se explica O que Deus faz Sua seiga Igreja Olha aqui Esse homem Era sem fome Mas Ele era Aí Deus um dia Olhou pra ele Trouxe ele Da casa dele Colocou forma E deu pra ele Um cargo Um trabalho E hoje ele é O braço direito Na casa de Deus Hoje você é Irmão Aquilo que Deus Conforma Dá pra entender Eu não sei Quanto tempo Você está na igreja Se você Nasceu na igreja Mas uma coisa Eu sei Deus colocou Forma em você E a forma Que Deus colocou Demostra Que o amor De ele não tem limite Olha pra você Meu irmão Quem eu era Eu era vazia Eu era sem fome Eu era vazia A minha sorte O Espírito de Deus Ouvia sobre a face Das águas Ei Escuta O amor de Deus Não tem limite Irmão Ele olhou pra você Do jeito que você era Olhou pra mim Do jeito que eu era O amor dele Ele Venceu todos os Delírios E nos trouxe Pra ele E colocou Forma na nossa vida Eu não sabia Bregar Eu não sabia Orar Eu não sabia Trabalhar na igreja Você sabia Sabia Ele disse Pra mim que não Mas esse Deus A quem você veio Estar hoje Colocou forma Em mim Colocou forma Em mim E colocou forma Em você Aleluia Pra viver Uma vida nova Diferenciada Na presença dele Você não vai perder Com isso Se você ainda não Ganhou forma Está liberada A palavra O Espírito de Deus Está trazendo forma Sobre a tua vida E você E você terá diferença Nessa igreja Lá na sua casa No seu trabalho Pra onde você Colocar os pés Vão dizer Quem te viu E quem te vê Amém 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 Transmita isso Irmão Deus coloca forma Na nossa vida Como Ele colocou Na sua Colocou na minha Como está colocando Na sua Você recebe isso Diga amém Amém Você recebe isso Diga graças a Deus Graças a Deus Então levanta as mãos Para o alto Lá no alto Está dizendo para mim Eu não sei se está Escrito esta canção Não? Se está Levanta as mãos Olha para o Deus Em seu perdão Encontro A gente trabalha Para a sua igreja Pastor O pastor Deus é grande E as obras que Ele faz Também E as obras que Ele faz E as obras que Ele faz Não tem Não tem Amém Em seu perdão Por isso em Encontro Você Sim Amém Amém A igreja pode dizer Não tem Tem limite A igreja pode levar a isso Em seu perdão Encontro Com grande corão Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz A igreja pode levar a isso A igreja pode levar a isso E as obras que Ele faz Nem em seu perdão Diga Encontro Nem A igreja Tem a corra E a corra O Senhor Jesus Amém 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 Abertura